Cristiano Ronaldo é um dos jogadores mais bem-sucedidos da história. O cara é simplesmente podre de rico, e não é pra menos, afinal ele joga muita bola. E com toda essa fortuna, o craque conseguiu montar uma garagem de respeito, com vários carrões inacreditáveis. Já deixe seu like nesse vídeo, porque eu vou te mostrar agora todos os carros de luxo do robozão. Audi Vamos começar pelo mais básico, e sim, o mais básico da garagem do robozão. São nada mais, nada menos, que alguns carros Audi. Vamos começar com o Audi S8. O Audi S8 é um sedã de luxo equipado com um motor V8 biturbo de 4 litros, que produz uma potência máxima de 571 cavalos e com muito torque. Ele é capaz de acelerar de 0 a 100 em apenas 3,8 segundos e alcançar uma velocidade máxima limitada eletronicamente de 250 km por hora. Uma máquina, né? Mas ele ainda tem um Audi R8 na garagem, que é considerado um super carro. Esse brinquedinho aí tem um simples V10 aspirado que produz uma potência máxima de 602 cavalos. O carro pode acelerar de 0 a 100 em cerca de 3 segundos e atingir uma velocidade máxima de mais de 320 km por hora. O robozão ainda tem o Audi RS5, um esportivo de alto desempenho, mas que não se compara a esses dois. Para fechar os supercarros da Audi, CR7 ainda tem uma Audi RS6 Avant e um Audi Q7. Bentley Se você é daqueles caras que curte um carro mais classudo, esses Bentleys vão ganhar seu coração. Cristiano Ronaldo tem dois em sua garagem. O Bentley Continental GT Speed e o Bentley Continental GTC, que são dois modelos de luxo da marca britânica. O Bentley Continental GT Speed é um cupê de dois lugares, equipado com motor W12 biturbo. Ele pode acelerar de 0 a 100 em apenas 3,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de 335 km por hora. Já o Bentley Continental GTC é um conversível de quatro lugares, baseado no Continental GTC. Também é equipado com motor W12 biturbo de 6 litros, que produz uma potência máxima de 626 cavalos. Ele pode acelerar de 0 a 100 km em apenas 3,8 segundos e atingir uma velocidade máxima de 333 km por hora. Duas máquinas lindas demais! BMW A única BMW que existe na garagem do Ronaldo é uma BMW MC Scoupé. Ela é baseada na BMW Série 6, mas apresenta um design mais agressivo e um motor mais poderoso. O MC Scoupé está equipado com motor V8 biturbo. E eu sei que ela é a preferidinha de muitos de vocês, né? Mas antes, calma lá, que ainda nem chegamos perto dos mais caros. Seguindo nossa lista, temos outro que deve ser o queridinho de muitos. Camaro. Sim, o robozão tem um Camaro em sua garagem. Estamos falando mais especificamente do Chevrolet Camaro ZL1. Esse Camaro ZL1 é uma versão mais potente e rápida do Camaro, apresentando um design agressivo e tecnologias avançadas. Ele tem debaixo do capô um monstro na forma de um V8 Supercharge, de 6,2 litros, de 650 cavalos. Ele pode acelerar de 0 a 100 em menos de 3,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de 318 km por hora. O carro possui uma transmissão automática de 10 velocidades, com trocas de marchas rápidas e suaves. É o sonho de qualquer fã de automobilismo, mas nessa categoria de carros mais populares, ainda temos mais um na garagem do robozão. Porsche. Um Porsche é um carro que não pode faltar na garagem de um milionário, né? O CR7 tem um Porsche 911 Carrera S simplesmente lindo. O 911 Carrera S tem um motor boxer de 6 cilindros, que apesar do tamanho, produz uma potência enorme de 443 cavalos. Ele pode acelerar de 0 a 100 km em apenas 3,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de 308 km por hora. E cara, eu tenho que admitir que embora não seja nem de perto o carro mais rápido dessa lista, eu tenho uma leve quedinha por Porsche, então esse daqui é meu preferido por enquanto. Mas vamos falar agora dos carros de luxo de verdade. Lamborghini. Dá uma olhada nessa Lamborghini Aventador, de tirar o fôlego, que o Cristiano Ronaldo tem em sua garagem. Esse é um dos modelos mais icônicos e desejados da marca, apresentando um design agressivo e tecnologias avançadas. A Aventador está equipada com um motor V12 de 770 cavalos. Ela pode acelerar de 0 a 100 km em apenas 2,9 segundos e atingir uma velocidade máxima de mais de 350 km por hora. Pois é, meus amigos, estamos falando agora de um outro nível de carro, e de valor também, já que esse brinquedinho aí está avaliado em 1,6 milhões de reais. Ferrari. Ferrari são outros aqueles carros que não podem faltar na garagem de um milionário, e o CR7 não tem apenas uma, mas sim três. A primeira é a Ferrari 430, que está avaliada em apenas 815 mil reais, e eu coloco esse apenas entre um milhão de aspas. Ela foi lançada em 2004 como substituta do modelo 360 Moderna, e apresenta um design elegante, um motor poderoso e tecnologias avançadas. A Ferrari 430 tem um motor V8 aspirado de 483 cavalos de potência. A segunda Ferrari do robozão é a Ferrari 599 GTB Fiorano, que é bem mais rápida que a 430, com um motor V12 de 6 litros, que produz uma potência máxima de 620 cavalos. E bem mais cara também, já que essa vale mais ou menos 1,3 milhões de reais. Mas a joia da coleção do robozão, entre as Ferraris, é a Ferrari F12 TDF, que vale cerca de 4,3 milhões de reais, e é uma verdadeira raridade. Essa belezinha tem um motor V12 com uma potência máxima de 780 cavalos, ela pode acelerar de 0 a 100, em menos de 2,9 segundos, uma máquina, e com certeza um dos carros mais bonitos. Rolls-Royce Falando em raridade, o robozão tem na sua garagem um Rolls-Royce Phantom, que custa cerca de 4 milhões de reais. Esse carro tem um V12 Twin Turbo escondido no capô, mas o carro chama a mesma atenção, pela sua aparência e seu conforto. É realmente mais um carro de luxo, do que um carro esportivo, mas ainda assim é lindo demais, né? Esse foi inclusive o presente que Georgina Rodrigues deu pro craque em seu aniversário. Que presentão, hein? McLaren Vocês estão preparados? Sim? Então, dá uma olhada nessa obra de arte em formato de supercarro. Essa é uma fenomenal McLaren Senna. Cara, que carro magnífico! Obviamente o nome é em homenagem a Ayrton Senna. Essa gracinha está equipada com um motor V8 Twin Turbo, de 4 litros, de 789 cavalos de potência, chegando a 100 km por hora em apenas 2,8 segundos, e atingindo uma velocidade máxima de mais de 335 km por hora. Isso é um verdadeiro monstro na pista, e é claro que é um dos mais caros na coleção do jogador, tendo o valor avaliado em 6,2 milhões de reais. Mas nós deixamos o melhor pro final. Se você já tá babando nos carrões do CR7, se prepara porque agora vamos falar das Bugattes. Bugatti Vamos começar de baixo pra cima, ok? A Bugatti mais barata do robozão é a Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, que custa nada menos que 10 milhões de reais. Essa belezinha aí tem um W16 Quad Turbo de 8 litros, que produz uma potência máxima de 1.200 cavalos. Sim, é isso mesmo que você ouviu! 1.200 cavalos! Mas calma que fica ainda melhor! Cristiano também tem uma Bugatti Chiron, no valor aproximado de 22 milhões de reais. A Chiron tem também uma W16 Quad Turbo de 8 litros, mas esse tem 1.500 cavalos de potência e pode acelerar de 0 a 100 em apenas 2,4 segundos e atingir uma velocidade máxima limitada eletronicamente de 420 km por hora. Mas essa ainda não é a mais cara, pois esse posto é da Bugatti Lavois Tour Noir, um dos modelos mais raros da Bugatti. Esse é um carro de edição limitada, que custa pouca coisa, só 67 milhões de reais. Em questão de motor, é o mesmo das outras duas, e até menos eficiente do que a Chiron, mas a beleza desse carro é incomparável. Não sei vocês, mas pra mim, essa Bugatti é a mais bonita da coleção do robozão. Mas deixa aí nos comentários sua opinião. Se puder escolher um desses carros, qual seria? Nesse vídeo nós nem conseguimos falar de todos os carros do CR7, porque o cara tem vários e vários veículos nas suas garagens ao redor do mundo. Mas se você quer continuar vendo carrões, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela, mostrando os carros da coleção do Messi. Qual dos dois será que leva a melhor nessa disputa? Clica aí pra assistir, a gente se encontra lá!